Amiga, você soube que a Mayara trocou de novo de trabalho? Eu já falei com ela, você pode até sujar a carteira dela. Eu vi, mas cara, eu acho que ela nem chega a assinar a carteira. Ah, mesmo assim, é feio, né? Ah, é, assim, não é legal realmente, mas até entendo ela ficar mudando de trabalho, não é todo chefe que aceita a filha dela doente não, cara. É só ela pra cuidar da garota, ela tem que faltar toda hora. Ah, mas ainda assim, ainda mais por ter filha, ainda mais por ter a Mel, ela deveria se preocupar e ter um trabalho fixo, né? Mas não. Concordo que isso dá um pouco de instabilidade, mas cara, como eu te falei, não é qualquer chefe que aceita, é só ela pra cuidar da menina. Ela sabe o que é melhor pra elas. Será que sabe mesmo? Não sei. Ah, cara, tudo bem que de vez em quando ela dá uma vacilada com a mamãe, mas cara, ela sabe que é melhor sim, ela é uma boa mãe. Ah, é por isso que eu não quero filho. Ai, só dor de cabeça, Deus me livre. Eu também não, Deus me livre. Mas te falar, Mayara é muito guerreira, por dar essa garota sozinha, ainda mais doente, eu não daria conta. É, eu também acho, ela guerreira. Demais até. Ai, amiga, ainda bem que você veio aqui me ver. Não consegui ir na sua casa semana passada. Ó, minha vida tá uma correria. É trabalho novo, a Mel pra completar ainda ficou mais doente ainda, agora ela tá bem melhor, não é filha? É, mãe. Tá bem melhor. Ai, que bom. Mas olha, eu tô muito feliz que você tá aqui, viu? Olha, se você não viesse aqui, nem sei quando a gente ia conseguir se ver de novo. Pois é, menina, eu tava preocupada com você, mas me conta, como estão as coisas, as novidades. Ah, minha vida tá bem parada, tá bem morna. Já fui mais agitada. Mas a Vitória, vai aparecer que horas? É, então, eu acho que a Vitória não vem, não. Ué, por que que a Vitória não vem? Ela, ela tá bem, pode ficar despreocupada, mas por conta de umas coisas aí que rolou, que ela disse, eu acho que ela não vem, não. Que coisa que ela falou? Não tô entendendo. Olha, Mayara, pelo amor de Deus, fica aqui. Mas a Vitória, ela falou umas coisas ao seu respeito que eu não achei legal, então... Ao meu respeito? É. Mas o que que a Vitória falou? Não tô entendendo nada. Fala logo, Bia. Para de ficar rolando. Então, ela... Uns dias até a gente tava conversando sobre a sua mudança de desemprego e tudo mais, e aí ela falou que você tá vacilando como mãe, não tá pensando na mel, não tá afirmando em emprego nenhum, que sua carteira vai ficar suja. Enfim, ela falou tudo isso. Eu não acredito que a Vitória falou uma coisa dessa, não. A Vitória é minha amiga, cara. Vocês são de meias melhores amigas, eu conheço muito bem a Vitória, ela jamais falaria uma coisa dessa. Mayara, acredite, ela falou. E eu acho a coisa mais feia do mundo, esse negócio, sabe, de picuinha, ainda mais você que confia nela e ela te apunhalar desse jeito pelas costas. Ridículo, por isso que eu tô falando pra você. Surreal isso. Pois é. Mas não fala nada que eu falei, não, pelo amor de Deus, Mayara. Olha, Bia, você me discurra, mas eu vou falar sim. Porque é inadmissível isso, cara. A Vitória é minha amiga, ela sabe o quanto que é difícil cuidar da mel, trabalhar fora, ainda mais ela doente toda hora, aí por trás de mim fica falando que eu não sou boa mãe e na minha frente fica me chamando de guerreira, eu nunca vi isso. Tá vendo, Mayara, você não vai falar com ela não, né, Mayara? Claro que eu vou, Beatriz. Não, eu vou sim, é inadmissível isso. Vai ficar feio pra mim, Mayara, é isso. Ela vai achar que eu sou fofoqueira, que eu tô fazendo ruindade, não. Tá vendo? Por isso que eu não queria te contar nada. Por isso que eu não queria. Oi, oi, gente. Ai, desculpa, tá? Estava tudo parado na rua. Vai lá brincar, filha, vai. Gente, vocês não vão falar nada, não? Vai lá brincar. Ô, meninas, o que que tá acontecendo? Olha só, Vitória. Então quer dizer que eu não sou uma boa mãe, né? Que eu não, que eu sou irresponsável, que eu não cuido direito da minha filha, que eu não paro de emprego nenhum, que eu não tenho estabilidade nenhuma. O que que é isso, Vitória? Pensei que você fosse minha amiga. Mayara, do que que você tá falando? Eu não falei nada disso. Ah, ainda tá se fazendo de sonsa. Fala pra ela, Bia, tudo que você me falou agora. É, Beatriz, fala comigo. O que que eu falei, porque eu não lembro dessa conversa. Olha, Vitória, eu gosto muito de você. Gosto muito da nossa amizade, mas fica feio, né? Você sabe que você falou as coisas dela, que ela não é uma boa mãe e tudo mais. Você sabe disso. Beatriz do céu, você só pode estar ficando maluca. De onde que você tirou isso? Quando foi que eu falei que a Mayara é uma mãe ruim ou todas essas coisas? Pelo contrário. Eu disse que a Mayara era uma guerreira, que eu não ia conseguir dar conta do que ela dá. Vitória, você vai mentir assim na minha cara. Você falou. Você falou, tá sendo duas caras. É isso que você tá dizendo. Mentira, Bia. Você tá maluca? Não é possível. Eu nunca falei nada disso. Mayara, eu te amo. E eu não falei nada disso pra Bia. O que eu tava falando com ela naquele dia, era que você era uma guerreira, que cuidava da Mel sozinha, mesmo doente, que a gente não daria conta do que você dá, que você pensa na sua filha. Não foi nada disso, não. Foi isso que ela falou, Beatriz? Porque não foi nada disso que você me passou. Você falou outra coisa, completamente diferente. Olha, ela falou tão bem isso. Ela tão bem falou isso, mas eu não menti em nada. Ah, não mentiu, mas contorceu a verdade toda, né? Pra sair de certa. Ai, Bia. Achei que você fosse minha amiga, cara. Ai, Vitória. Vitória, desculpa. Eu não fiz por mal, não. Eu nem pensei, na verdade, no que eu falei. Olha, Vitória, você me desculpa, tá? Eu acreditei cegamente na Bia, mesmo sabendo que você é minha amiga e que você nunca falaria uma coisa dessa de mim. Me desculpa, tá? Eu deveria ter te perguntado primeiro, antes de chegar assim, te acusando. É, mãe. Você prefirou acreditar na Bia, mesmo sabendo que eu não falaria nada disso. Da próxima vez que alguém vier com uma fofoca ainda mais absurda dessa, pergunta pra pessoa a gente vai ficar tirando pedra. E, Bia, quando eu for contar uma história pra alguém, conta a verdade toda, linda. Não conta só o que te convém, não. Não. Eu deveria ter tenant. Obrigado.